E aí pessoal, tô aqui de volta com mais um vídeo E hoje eu vou trazendo pra vocês Minecraft Aí eu Aí eu vou assinar vocês Fazer um sistema Vocês vão aqui no mundo infinito Aí eu fiz isso daqui Isso aqui Esse negocinho aqui Aperta isso aqui Sai a água Beleza Então eu vou estar ensinando pra vocês A como fazer Beleza pessoal Já volto pessoal Pera aí Voltei pessoal E O equipamento que vocês vão precisar Os materiais É Tijolo Tijolo Qualquer slab Redstone E repetidor Pronto Pronto Ah não E painel de vidro Painel de vidro Aí vai precisar de Pera aí pessoal Pera aí pessoal Aí pessoal Pegaram o Dispense aqui E pega o botão Qualquer botão Qualquer botão Vou pegar o botão de pedra Pronto pessoal Vocês vão fazer assim Vocês façam Assim Um de profundidade Quebra três blocos Mais Mais três E mais três Pra cá também Deixa eu pegar o bloco de terra Pronto pessoal Aí vai ficar sobrando Um no meio Vocês vão pegar Slab E botar Colocar Vocês vão pegar o tijolo E cobrir A slab Não é por cima Viu pessoal Aí vocês vão fazer o seguinte Vocês vão quebrar mais Isso aqui Quebrar assim Aí pronto Aí vocês vão Passar aqui Passar isso aqui Tudo E cobrir Até lá em cima Até a altura Que vocês quiserem Mas vou tá botando Só cinco blocos Um, dois, três Quatro Cinco blocos Pessoal Vocês botam Cinco blocos De altura Pra ficar O ângulo Mais Certo né Eu acho Se vocês quiserem Botar mais Mais alto Mais baixo Tudo bem Vocês vão pegando Lá o botão Vou colocando aqui No último bloco Lá em cima Vocês vão pegar O dispense Botar De cabeça Pra baixo Vocês vão pegar Um balde d'água Colocar dentro Do dispense Pense Aí vocês vão vir Aqui atrás Vocês vão vir Aqui atrás Rapidinho Pronto Vocês vão vir Aqui atrás Vou pegar Qualquer bloco Eu vou pegar O de pedra Agulho Aí bota Dois Aqui assim Dois Pega o redstone Ele coloca Aqui Aí você Vai botando Aqui Vai subindo Vai subindo Até chegar lá Até chegar aqui Aí vocês vão botar Um bloco Aqui Vocês vão vir Aqui Agachar Pegar o redstone Botar em cima Aí desagacha Bota o redstone Aí aqui Nesse lugarzinho Antes do último bloco Vocês vão pegar O repetidor Botar um repetidor Aí deixa do jeito Que tá Não mexe nada No repetidor Aí aqui Você bota Outro repetidor Aqui não Nesse É Nesse aqui Tá certo Aí vocês botam O resto de redstone Bota mais um repetidor Aqui E o resto Pode botar tudo E o resto Só na hora Pessoal Aí vocês vão pegar O vidro O painel De vidro Botar aqui tudinho Passar tudo Espera aqui pessoal Com esse vidro Chato Aí passou o vidro Pessoal Deixa eu dormir aqui Rapidinho Pegar uma cama Rapidão pessoal Vou pegar uma cama Para dormir Para ficar de dia Para vocês verem melhor Que de noite Vocês não conseguem Ver direito não Aí pronto pessoal Vocês podem vir aqui Já colocaram o vidro Certinho Vocês vão Vim aqui Clicar no botão E a água vai descer Vocês clicam de novo No botão E a água Tira Beleza pessoal Esse foi o vídeo Espero que vocês Tenham gostado Deixem seu like E se inscrevam no canal Até o próximo vídeo Pessoal Tchau 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 Tchau